Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip E hoje é dia de sexta fora, nosso convidado de hoje é o Estevam Queiroga Legal, o Estevam Queiroga, né, que como eu falava no primeiro bloco Ele é um artista do selo LG7 do Leonardo Gonçalves Tem começado a carreira há um, dois anos, né, o lançamento do seu CD E tem feito muito sucesso no nosso meio Tem uma, na verdade, uma excelente repercussão junto ao público E a mídia especializada O cantor Estevam Queiroga, ele lança oficialmente em São Paulo O álbum Diálogo Nº 1 com o show em teatros E o time de músicos que acompanhará Estevam é de primeira linha Garantindo assim a qualidade do projeto que caracteriza o trabalho do artista Um cara feríssimo que tem uma super banda Que é característico das coisas que o Leonardo Gonçalves está envolvido Em sempre qualidade de primeira A gente vai conferir agora o nosso bate-papo do quadro Sexta Fora Com o nosso convidado Estevam Queiroga Aperta o play, meu bom Solta a entrevista do Estevam Queiroga aqui no Galeria Clip Sexta Fora Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora e esse é mais do que especial Final de 2017, grandes nomes no segmento da música gospel Um dos primeiros que a gente vai bater papo hoje é o Estevam Queiroga Beleza, brother? Beleza, meu irmão Prazer estar com você de novo Sempre bom revê-lo Cara, quando boa música chega perto assim eu fico feliz, né cara? Pô, que bom Eu queria ouvir de você assim, o que você está planejando? Já tem seis meses de divulgação do teu trabalho, né? Isso O que você tem pensado aí pra 2017? Final de ano a gente sempre avalia, começa a pensar em outras perspectivas Mas eu sei que você está divulgando o teu trabalho, lançamentos no Brasil inteiro Isso Mas como é que está teu ministério em relação a isso? Novas programações, novos sonhos, no desenvolvimento dele? É, a gente, eu estou fazendo esse, eu fiz, eu demorei muito tempo pra fazer esse disco, né? Foram seis anos fazendo o disco, né? Então, naturalmente, como compositor, eu tenho muita coisa É como um acúmulo de informações, né? É, e aí eu lancei o disco, um disco que obviamente representa uma época de composição um pouco anterior, né? Outras coisas que eu escrevia, porque, enfim, a vida vai mudando Mas eu estou divulgando ainda esse disco, tem bastante, eu acho que tem bastante estrada pela frente ainda A gente lançou o clipe A Partida e o Norte Está lá um número interessante de visualizações, né? Para um primeiro clipe lá no YouTube Sim No Vevo E aí a gente tem mais uns clipes pela frente Tem pelo menos uns dois que já estão prontos pra sair E eu estou rodando, estou viajando, cantando Legal Por aí Você é um artista, assim, eu acho que da outra vez que a gente conversou É bem notório, assim, quando a gente percebe a tua pegada Que você é um cara com foco, assim, em composições Você é um compositor, assim, tem uma riqueza nas composições, né? E aí você falava que foram seis anos de acúmulo Tem uma coisa, assim, de uma expectativa de botar mais coisa pra fora Tipo, uma pressão, cara, preciso divulgar outras coisas que eu tenho aqui Como é que é administrar isso? É, às vezes dá vontade, né? Dá vontade de você chegar no show, a galera que ouviu diz que você canta só coisa nova Mas eu ainda gosto dessas músicas O que eu faço de vez em quando É colocar uma coisinha nova no meio Dependendo do lugar, eu vejo que tem um espacinho Eu digo, ó, vou apresentar um negócio novo pra vocês aqui e mostro Peço pra galera não gravar, mas tem gente que não respeita, né? E acaba gravando Mas eu tento, eu levo numa boa Porque essas músicas do Diálogo Número 1 Ainda são muito realidade na minha vida, né? Então elas representam, eu não me sinto desconfortável cantando Acho que tem gente que fala, não aguento mais cantar essas músicas Pra mim ainda tem um... Tem um gás Tem um bom gás pra eu cantar ainda Tô empolgado de cantar as músicas ainda A gente também tava conversando em off Tem algumas coisas de clipe pra acontecer, né? O teu clipe tem uma coisa assim de natureza, uma beleza do Brasil, né? Isso É, lá do norte, eu vi assim... Do norte que eu sou do norte, né? Manaus É, tô ligado E uma coisa do Rio, assim, muito bacana O que que a gente pode ficar na expectativa de vir nessa onda? Não tem mais nada a ver com essa onda Os outros clipes que estão vindo aí Não tem nada a ver com essa onda Um é um clipe... É... Com a produção... Ele tem uma temática um pouco mais densa É... Que a minha... Eu tenho algumas músicas do meu trabalho que são um pouco mais densas Que é da canção Quem Sou Eu A canção Quem Sou Eu tem uma letra muito, assim... Contundente, incisiva em relação a... Às vezes... Uma ou duas ou mais personalidades que a gente tem, né? Então é um clipe mais pesado, assim... Tenso Uma reflexão um pouco mais tensa E eu fiz da canção Se For Com Você, que é romântico Então o clipe é super alegre Tem animação no meio É outra pegada Então não tem mais nada a ver com natureza, assim... Legal Tu tem uma outra característica também, Estevão Que eu queria que você falasse um pouco assim Eu percebo que há uma movimentação no nosso meio Que hoje eu começo a identificar como índia Uma coisa da produção meio que independente, né? Que o nosso meio começa... Uma série de nomes, né? Que tem uma relação com essa coisa É... Você se considera, assim, índia? Sim Índia É Índia de independente? Não sei nem se a minha avaliação está correta Não Hoje tem gente que considera índia estética, né? Ah, você faz um som diferente, é índia Mas pra mim índia é simplesmente uma definição mercadológica O cara que é independente é índia Sim E dentro do que se chama índia pode ter todo tipo de estética, né? Então não sei se me considero índia porque eu estou dentro da Sony Music Então nesse sentido eu não sou Agora, dependendo do conceito índia no sentido de que eu vou lá, eu toco, eu acompanho cada etapa da produção Sim, se envolve Me envolvo, talvez sim Eu não gostaria de me definir como índia Eu gostaria de me definir talvez como verdadeiro Verdadeiro, mas... Autêntico no sentido de que o que eu canto tem a ver com o que eu sou Sim Mas se você tivesse que, com relação a estilo, assim, se ver como você se rotularia, entre aspas, assim Eu diria que minha música é uma música popular brasileira Boa! Estevão Queiroga é o nosso convidado de hoje Aperta o meu... Meu bom, o play Se você não conhece, cara, fica ligado no som do Estevão Queiroga que é muito fera Assim, a gente caminhando pra esse papo rapidinho, assim, eu queria que você desse uma dica Porque no nosso meio tem uma galera que de repente compõe ou de repente está envolvido com o Ministério de Louvor e Adoração Mas talvez não é incentivada a compor, né? Tem uma coisa do Brasil, às vezes, coisa muito massiva Fazer versão também É, muito massificada E às vezes eu vejo poucas iniciativas da iniciativa compositora da nação Entendo Quando você me fala de MPB, eu fico sempre com uma pulga ligada aqui No sentido de que a nossa adoração, às vezes, tem pouco de brasilidade, né? Tem pouco, tem E que palavra você deixaria, no sentido de você ter sido... o que que de repente te estartou Pra que você se motivasse a esse desabrochar E isso fosse um conselho pra quem tá nos assistindo Já que você tá falando de adoração, o que eu tenho pra dizer é o seguinte Por que que Davi escreveu o Salmo 23? Por que que Davi fala, o Senhor é meu pastor, ele fala da ovelha, dos campos Curiosamente, Davi era o quê? Qual era a profissão dele? Pastor Pastor de ovelhas O que a gente vê hoje é um distanciamento daquilo que eu canto com aquilo que eu vivo Então, como brasileiro, não tô falando se tem que cantar samba, se você não gosta de samba Até porque eu não tenho nenhum samba no meu disco, né? Samba não é uma estética que eu tenho muita familiaridade Mas, assim, o que eu quero dizer é que o que a Bíblia mostra pra gente, os autores, os poetas bíblicos Eles sempre cantavam sobre a realidade deles Se a terra tava em seca, o poema falava dessa seca Então, que a gente olhe mais pra realidade, olhe mais pro Brasil, pra realidade onde a gente tá inserido E cante mais sobre isso e menos sobre aquilo que a gente ouviu alguém cantando que a gente acha bonito Mas que não é a nossa realidade Eu acho que, naturalmente, o Brasil vai aparecer mais na nossa música Quando a gente entra mais em contato com a gente mesmo, com a nossa realidade Tem uma coisa, assim, da cultura protestante também Da gente também ter essa... vamos dizer, não é esse rótulo, né? A igreja brasileira tem muito essa característica americana, inglesa, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a nossa cultura de igreja, né? Não sei Talvez É Cara, muito obrigado, sempre muito bom estar contigo Deus te abençoe Prazer estar contigo também, cara Valeu Deus te abençoe Valeu, galera A gente vai ficando por aqui, mas na sequência a gente tem mais gente boa Fica ligado Aqui é Sexta Fora Galeria Clip A gente vai ficando por aqui